Em 1992, a ONU definiu o dia 8 de junho como o Dia Mundial dos Oceanos, considerando que uma das particularidades do planeta Terra é que mais de 70% da sua superfície é composta por água, na sua grande maioria, pelos oceanos. Ao ratificar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direto do Mar, Portugal iniciou um percurso para a extensão da sua plataforma continental, sendo hoje de uma área superior a 3,8 milhões de quilómetros quadrados, muito devido também ao contributo dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, sendo que, com isto, hoje, 97% da área total de soberania portuguesa é mato. Considerando também que o EMA para as comemorações deste ano é a inovação para um oceano sustentável e a importância que estes têm na vida dos cidadãos é fundamental consciencializar as pessoas para os impactos da ação humana nos mesmos. Assim, consideramos que é importante comemorar, também implementando e apoiando atividades sustentáveis e, da mesma forma, penalizando aquelas que não preservam a sustentabilidade. Faça tudo isto conscientemente. O PSD congratula-se com este voto. Obrigado.